Olá, em primeiro lugar, eu desejo que você esteja bem. E nesse vídeo, vamos fazer o tapete do pé do vaso do nosso jogo de banheiro Desenho Lindo. Eu já postei o tapete da pia, a tampa do vaso, e agora estou postando o tapete do pé do vaso. Estou trabalhando com fio 6 e agulha de 3,5 mm. Bem, e as informações a respeito da quantidade de material, da marca do barbante e a medida dessa peça, estão todas anotadas aí embaixo no primeiro comentário. No primeiro comentário também está o link das outras peças do jogo. Bem, eu espero que você goste demais esse trabalho. Se gostar, por gentileza, não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário. Bem, então é isso. Agora, vamos lá para o passo a passo. Vamos começar trabalhando um cordão de correntes com 37 correntes. Depois de fazer essas 37 correntes, eu vou contar cinco correntes voltando atrás a partir da última corrente que fiz. Então, aqui, uma, duas, três, quatro, cinco. Na quinta, eu trabalho um ponto alto. E vou seguir trabalhando um ponto alto em cada corrente de base até a minha última corrente. E contando essas correntes que eu voltei atrás como o primeiro ponto alto no final, eu terei aqui o total de 34 pontos altos. Então, vou fazer aqui os meus 34 pontos altos e venho. Aqui está, trabalhei até a minha última corrente, fiz aqui o total de 34 pontos altos. Agora, eu vou fazer quatro correntes. Uma, duas, três e quatro. Laço, venho no pezinho aqui do último ponto alto que eu fiz e pegando na mesma corrente, trabalho mais um ponto alto. Depois de fazer esse ponto alto, faço mais quatro correntes. Uma, duas, três e quatro. E, agora, vou trabalhar mais 34 pontos altos do lado de cá. Então, eu venho no mesmo ponto onde fiz aqui esse último ponto alto e, a partir daqui, eu começo a trabalhar um ponto alto pra cada ponto que eu tenho de base. E aproveito aqui, olha, já vou prendendo essa ponta embaixo desses pontos, assim já vai arrematando. E sigo, então, trabalhando um ponto pra cada de base, até fazer aqui 34 pontos altos. Eu vou fazer aqui os meus e venho. Aqui está, vim trabalhando com o padrão que orientei. Por enquanto, fiz aqui 33 pontos altos. Agora, o ponto 34, ele será trabalhado pegando na primeira corrente que eu voltei atrás aqui, pra depois trabalhar um ponto alto. Então, nessa primeira corrente que eu voltei atrás, vou pegar aqui duas linhas desse fio e vou trabalhar aqui o meu último ponto alto da primeira volta. Bom, então, aqui está. Completei os 34 pontos altos e a minha primeira volta. Agora, vamos trabalhar a segunda volta. Eu vou começar subindo três correntes. Uma, duas, três. Vou laçar e vou virar a peça, ficar com os pontos aqui com o avesso voltado pra mim. Essas três correntes que eu subi, elas foram trabalhadas sobre esse primeiro ponto alto que eu tenho aqui na base. Agora, eu vou pular o segundo, venho aqui no terceiro ponto. E, a partir dele, eu vou começar a trabalhar um ponto pra cada ponto de base, até fazer aqui o total de 30 pontos altos. Eu vou fazer os meus 30 e venho. Aqui está, trabalhei 30 pontos altos, restou vazio na base, apenas dois pontos altos. E aqui eu tenho o local onde eu vou virar para o lado de cá. Bom, então, depois desses 30 pontos altos, eu faço duas correntes. Uma, duas. Venho nessas quatro correntes aqui e trabalho três pontos altos. Depois desses três pontos altos, eu faço duas correntes. Venho aqui no mesmo intervalo e faço mais três pontos altos. Depois desses três pontos, faço duas correntes. E agora, eu venho para esse próximo intervalo de quatro correntes. E nele, eu vou trabalhar mais dois grupos de três pontos altos separados por duas correntes. É só fazer aqui os três pontos altos. Depois dos três pontos altos, duas correntes. E mais três pontos altos. Bem, então, aqui, olha, virando para o outro lado, nessa volta, eu trabalhei quatro grupos de três pontos altos, sempre separados aqui por duas correntes. Agora, eu faço mais duas correntes, venho aqui nos pontos altos, pulo dois, e a partir do terceiro, eu vou trabalhar um ponto alto para cada de base, vou fazer aqui 30 pontos altos. Então, vou fazer aqui os meus e venho encerrando essa volta junto com você. Aqui está, trabalhei os meus 30 pontos altos, restou vazio de base, apenas dois pontos. Então, aqui, para encerrar, eu vou fazer uma corrente, uma só. Pulo um ponto, venho aqui nessa primeira corrente que eu tenho aqui em cima, passo a agulha pelo meio e faço aqui o último ponto alto da segunda volta. Bem, então, aqui encerramos a segunda volta, agora vamos trabalhar a terceira. Eu começo fazendo duas correntes. Essas duas correntes equivalem um ponto alto aqui para mim. Agora, eu laço, eu viro a peça e venho trabalhar um ponto alto nesse intervalinho de uma corrente que eu tenho aqui de base. Então, aqui no início, fiz um grupinho com dois pontos altos. Agora, faço duas correntes, pulo dois pontos altos, e a partir do terceiro, eu começo a trabalhar um ponto para cada ponto de base, até fazer aqui o total de 26 pontos altos. Então, vou fazer aqui os meus 26 e venho. Aqui está, trabalhei 26 pontos altos, restou vazio na base, apenas dois pontos altos. Agora, eu faço duas correntes, e venho trabalhar essa parte aqui, que é a parte oval. E na terceira volta, nós vamos fazer quatro grupos com cinco pontos altos. Então, eu venho nesse intervalo de duas correntes, faço aqui um ponto alto. Vou trabalhando um ponto alto sobre cada ponto alto. E depois, faço mais um ponto alto aqui no intervalo de correntes. Então, trabalhando dessa maneira, eu fiz um, dois, três, quatro, cinco pontos altos. Então, nós vamos fazer quatro grupos iguaizinhos a esse aqui, virando a parte oval. Separando um grupo do outro, duas correntes. Uma, duas. Fez as duas correntes, venho aqui no intervalo, trabalho um ponto alto. Depois, um ponto alto pra cada ponto alto, e mais um aqui no próximo intervalo. Aqui está, novamente, fiz cinco pontos altos. Agora, é só fazer duas correntes, e começar aqui mais um grupo com cinco pontos altos. Eu vou completar aqui os meus quatro grupos de cinco pontos altos e venho. Aqui está, trabalhei os quatro grupos com cinco pontos altos, sempre separados aqui por duas correntes. Agora, então, é só fazer mais duas correntes. Pular dois pontos altos de base, e a partir do terceiro, trabalhar 26 pontos altos. Fazendo um ponto em cada de base. Bom, então, eu vou fazer aqui os meus 26 e venho. Aqui está, trabalhei os meus 26 pontos altos, estou aqui no finalzinho da minha volta. Então, pra encerrar, eu vou fazer duas correntes. Uma, duas. E trabalhar aqui um grupinho de dois pontos altos no final da volta. Então, pego por debaixo dessas três correntes que eu tenho, e faço aqui um ponto alto. Em seguida, eu venho na segunda corrente que eu tenho de base, contando aqui de baixo para cima. Uma, duas. Passo a agulha no meio da segunda corrente, e trabalho aqui um ponto alto. Bem, então, aqui está o meu grupo de dois pontos altos no final da terceira volta. Agora, nós vamos trabalhar a quarta volta. Eu vou começar a quarta volta subindo duas correntes que equivalem um ponto alto. Laço, viro a minha peça, e no início aqui da quarta volta, vou fazer um grupinho com quatro pontos altos. Então, essas correntes foram trabalhadas sobre esse primeiro ponto alto. Venho aqui no próximo, faço um ponto alto. E em seguida, venho no intervalo de duas correntes, e aqui faço dois pontos altos. Bem, então, aqui está o meu grupo com quatro pontos altos no início da quarta volta. Agora, eu vou fazer duas correntes. Vou pular dois pontos altos de base, e a partir do terceiro, eu começo a trabalhar. Vou fazer um ponto alto para cada ponto, até fazer aqui vinte e dois pontos altos. Vou fazer os meus vinte e dois, e venho. Aqui está, trabalhei vinte e dois pontos altos, restou vazio, dois pontos altos aqui na base. Agora, nós vamos fazer duas correntes. Uma, duas, venho nesse intervalo de duas correntes, e aqui faço dois pontos altos. Depois de trabalhar esses dois pontos altos aqui nas correntes, eu vou fazer mais duas correntes, uma, duas. E agora, eu venho trabalhar aqui a parte oval, e na parte oval da quarta volta, nós vamos fazer quatro grupos com sete pontos altos. Então, eu começo trabalhando um ponto alto aqui no mesmo intervalo onde já fiz esse grupo. E depois, sigo fazendo um ponto alto em cada ponto alto, e mais um no próximo intervalo, e terei sete pontos altos. Aqui estão os meus sete pontos altos. Agora, é só fazer duas correntes, e trabalhar mais sete pontos altos, distribuindo sempre da mesma maneira. Sempre começo aqui fazendo um ponto alto no intervalo, depois um por um, sobre os pontos altos, e mais um no próximo intervalo. E completo aqui, então, mais um grupo com sete pontos altos. E nós vamos assim, pela parte oval, até fazer aqui os quatro grupos. Eu vou fazer aqui os meus, e venho pra gente continuar. Aqui está, trabalhei os quatro grupos com sete pontos altos, sempre separados aqui por duas correntes. Agora, faço mais duas correntes, uma, duas, venho aqui no mesmo intervalo de duas correntes, onde fiz esse último ponto alto, e aqui eu faço mais dois pontos altos. Depois desses dois pontos altos, faço mais duas correntes, pulo dois pontos altos de base, a partir do terceiro, começo a trabalhar um ponto pra cada ponto, e faço aqui mais vinte e dois pontos altos. Então, vou fazer aqui os meus vinte e dois, e venho. Trabalhei os vinte e dois pontos altos, e agora, para encerrar aqui a quarta volta, nós vamos fazer duas correntes, e trabalhar um grupinho de quatro pontos altos aqui no final. Então, depois das duas correntes, venho no intervalo, faço dois pontos altos. Em seguida, faço mais um ponto alto sobre esse próximo ponto alto, e um ponto alto pegando na segunda corrente que eu tenho aqui de base. Então, passo a agulha sempre pelo meio da segunda corrente, pra trabalhar aqui o último ponto alto de cada uma das nossas voltas. Bem, então, encerramos aqui a quarta volta, agora vamos trabalhar a quinta volta. Eu vou começar com duas correntes, que equivalem ao meu primeiro ponto alto, laço, viro a peça, venho no próximo ponto alto, e faço aqui mais um ponto alto. Então, aqui no início, fiz um grupo com dois pontos altos. Agora, duas correntes, pulo esses dois pontos altos, venho no intervalo, e faço aqui mais dois pontos altos. Depois desses dois pontos altos, faço duas correntes, pulo dois pontos altos de base, e a partir do terceiro, eu começo a trabalhar um ponto pra cada de base, até fazer aqui dezoito pontos altos. Vou fazer os meus, e venho. Trabalhei os dezoito pontos altos, restou vazio aqui no grupo da base, dois pontos, agora eu faço duas correntes, uma, duas, venho nesse próximo intervalo de correntes, faço dois pontos altos. Depois desses dois pontos altos, faço mais duas correntes, e agora eu venho trabalhar aqui a minha parte oval. Parte oval da quinta volta será feita com quatro grupos de nove pontos altos, e a distribuição é igualzinho, nós já estamos fazendo as voltas anteriores. Então, eu sempre começo com um ponto alto no intervalo de correntes, depois um por um sobre os pontos altos, e mais um no próximo intervalo de correntes, e eu vou totalizar aqui nove pontos altos. Aqui estão os meus nove pontos altos, agora é só fazer duas correntes, e trabalhar mais nove pontos altos, distribuindo da mesma maneira. E vamos, então, com esse padrão, até completar aqui os quatro grupos de nove pontos da parte oval. Eu vou fazer aqui os meus e venho. Aqui está, trabalhei a minha parte oval com os quatro grupos de nove pontos altos, sempre separados por duas correntes. Agora, faço duas correntes, venho nesse próximo intervalo, então, pulo nesses dois pontos altos, venho no próximo intervalo e faço dois pontos altos. Depois dos dois, faço mais duas correntes, venho nos pontos altos, pulo dois, a partir do terceiro, vou trabalhar aqui mais dezoito pontos altos. Então, vou fazer aqui os meus dezoito e venho. Trabalhei os dezoito pontos altos e agora vou encerrar a quinta volta fazendo dois grupos de dois pontos altos. Então, faço duas correntes, pulo esses dois, venho aqui no intervalo e faço dois pontos altos. Depois desses dois pontos altos aqui no intervalo, faço mais duas correntes, pulo dois pontos altos, venho aqui no terceiro e faço um ponto alto. E mais um ponto alto pegando pelo meio da segunda corrente que eu tenho aqui no finalzinho da meia volta. Bem, então, aqui está, completamos a nossa quinta volta. Agora, vamos trabalhar a volta de número seis. Começo com duas correntes que equivalem a um ponto alto, laço, viro a peça e aqui no início da volta seis vou fazer quatro pontos altos. Então, essas duas correntes, um ponto alto, agora venho no ponto à frente e faço mais um e nesse intervalo de duas correntes faço dois pontos altos. Aqui está meu grupo com quatro pontos altos no início da volta seis. Agora, são duas correntes, venho no próximo intervalo de correntes e faço mais dois pontos altos. Depois desses dois pontos altos faço duas correntes e depois das duas correntes eu vou trabalhar 14 pontos altos sobre esses pontos altos de base. Então, vou pular os dois primeiros e começar a trabalhar pelo terceiro. Vou fazendo um ponto para cada de base até completar 14 pontos altos. Vou fazer os meus e venho. Trabalhei os 14 pontos altos, ficou vazio na base esses dois últimos pontos altos. Agora, eu faço duas correntes e dois pontos altos nesse próximo intervalo de duas correntes. E depois desses dois pontos altos faço mais duas correntes e agora eu venho trabalhar aqui a parte oval. A parte oval será feita com quatro grupos de 11 pontos altos sempre separados por duas correntes. Então, a distribuição é a mesma das voltas anteriores. Começo com um ponto alto aqui na corrente. Depois, vou fazendo um ponto alto sobre cada ponto alto e mais um aqui no próximo intervalo de correntes e terei 11 pontos altos. Eu vou fazer aqui os meus 11 e venho. Aqui estão os meus 11 pontos altos. Agora, eu faço duas correntes de separação e venho trabalhar aqui mais 11 pontos altos. Então, eu sempre começo aqui trabalhando um ponto alto aqui nas correntes e vou repetindo tudo igual. Um ponto alto sobre cada ponto alto e mais um aqui no próximo intervalo e terei 11 pontos altos novamente. Bom, então, esse é o padrão para trabalhar a parte oval. Eu vou completar aqui a minha com essa orientação e venho. Completei a parte oval com os quatro grupos de 11 pontos altos separados aqui por duas correntes. E agora, a parte reta do lado de cá é a mesma coisa que fizemos aqui. Então, aqui eu vou trabalhar duas correntes, dois pontos altos nesse intervalo, mais duas correntes, pulo dois e a partir do terceiro faço 14 pontos altos. Depois, para encerrar aqui a volta, faço mais duas correntes, dois pontos altos nesse intervalo, duas correntes e encerro a volta aqui com quatro pontos altos igualzinho fiz do lado de cá. Então, eu não vou filmar esse lado. Se você tiver aí alguma dúvida, é só acompanhar a partir agora desse intervalo de duas correntes e ir copiando tudo igual até esse grupo aqui de quatro pontos altos. Bem, então, vou completar aqui a minha volta com essa orientação e venho. Completei a volta seis. Agora, vamos trabalhar a volta de número sete. Eu começo com as duas correntes, viro a minha peça e aqui no início da volta de número sete vou fazer três grupos de dois pontos altos. Então, venho nesse próximo ponto alto, faço mais um ponto alto e aqui está o meu primeiro grupo de dois pontos altos. Agora, vou fazendo duas correntes e dois pontos altos nesses dois intervalos de correntes que eu tenho de base. Aqui estão os meus três grupos de dois pontos altos. Agora, faço duas correntes, pulo dois pontos altos a partir do terceiro. Eu vou trabalhar um grupo de dez pontos altos. Então, vou fazendo um ponto para cada de base até completar dez. Vou fazer os meus e venho. Trabalhei os dez pontos altos. Agora, vou fazer aqui dois grupos de dois pontos altos separados por duas correntes. Depois desses dois grupos de dois pontos altos, eu venho trabalhar a parte oval. E a parte oval da volta sete será feita com quatro grupos de dez pontos altos. E nós vamos trabalhar da seguinte maneira. Faço duas correntes. Venho aqui nesse grupo de onze pontos altos, pulo o primeiro. A partir do segundo, eu faço um ponto para cada de base até trabalhar quatro pontos altos. Depois de trabalhar esses quatro pontos altos, eu venho para o ponto à frente e nesse ponto faço dois pontos altos. Depois desses dois pontos altos, trabalho mais quatro pontos altos, fazendo um para cada de base. Bem, então, distribuindo dessa maneira, eu fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez pontos altos. Ficou vazio na base o primeiro e o último ponto do grupo. Para eu passar agora e vir trabalhar aqui o próximo grupo de dez pontos altos, eu vou fazer duas correntes. Venho nesse intervalo de duas correntes e faço dois pontos altos. E depois, mais duas correntes. Então, todas as vezes para eu passar de um grupo de dez pontos para o outro aqui na parte oval, nessa volta, nós vamos fazer essas duas correntes, dois pontos altos no intervalo e mais duas correntes. E agora, então, eu trabalho aqui os dez pontos altos, distribuindo da mesma maneira. Pulo o primeiro, a partir do segundo, faço quatro pontos altos, um em cada de base. Depois dos quatro pontos altos, venho para o ponto à frente, faço dois pontos altos. Depois dos dois, faço mais quatro, um em cada de base. Então, aqui está, completei mais dez pontos altos. Agora, são duas correntes, dois pontos altos no intervalo. E mais duas correntes. E venho trabalhar aqui mais dez pontos altos. Pulo o primeiro, começo pelo segundo. Bem, então, eu vou completar a minha parte oval com essa orientação e venho. Aqui está, trabalhei a parte oval com o padrão que orientei, fiz quatro grupos de dez pontos altos. E agora, eu vou trabalhar a parte reta do lado de cá, igualzinha, fiz aqui. Então, a partir desse ponto alto, é só ir copiando a partir dessas duas correntes. Então, vou fazer aqui dois grupos de dois pontos altos, depois um grupo de dez pontos altos. E, para finalizar a volta, vou fazer três grupos de dois pontos altos. Então, eu vou completar o restante da minha volta com essa orientação e venho. Completei o restante da volta sete com o padrão que orientei. E agora, vamos trabalhar a volta de número oito. Vou começar com as duas correntes. Vou virar a peça e aqui no início, vou fazer um grupo de quatro pontos altos. Então, trabalho um ponto alto sobre esse ponto alto e mais dois aqui no intervalo de correntes. Depois de trabalhar esses quatro pontos altos, eu vou fazer aqui dois grupos de dois pontos altos, usando esses dois intervalos de base. Separando um grupo do outro, sempre faço aqui duas correntes. Depois de fazer esses dois grupos de dois pontos altos, faço duas correntes. E aqui, vou pular dois pontos altos de base e, a partir do terceiro, faço seis pontos altos. Depois de trabalhar esses seis pontos altos, eu vou fazer aqui três grupos de dois pontos altos, usando esses três intervalos que eu tenho de base. Separando os grupos, faço duas correntes. Depois de trabalhar esses três grupos de dois pontos altos, eu vou trabalhar a minha parte oval com quatro grupos de oito pontos altos. E nós vamos distribuir da seguinte maneira. Faço aqui duas correntes. Pulo o primeiro ponto alto da base. E, a partir do segundo, eu vou trabalhar um ponto pra cada de base até fazer oito pontos altos. Aqui está, fiz oito pontos altos, ficou vazio na base o primeiro e o último ponto do grupo. Agora, pra eu passar desse grupo e vir trabalhar aqui o próximo grupo de oito pontos, eu vou caminhar com dois grupos de dois pontos altos nesses dois intervalos de correntes que eu tenho de base. E separando esses dois pontos altos, sempre vou fazer aqui duas correntes. Bem, então, aqui na parte oval dessa volta, sempre pra eu passar de um grupo e vir aqui pro próximo, vou fazer esses dois grupos separados aqui por três intervalos de duas correntes. Agora, é só trabalhar mais oito pontos altos. Então, pulo o primeiro, começo pelo segundo. Eu vou completar o restante da minha parte oval com essa orientação e venho. Aqui está, trabalhei todo o restante da parte oval, seguindo o padrão que orientei. Agora, a parte reta do lado de cá, a mesma coisa que fizemos aqui, desse lado, a partir desse intervalo de duas correntes. Então, começo do lado de cá fazendo três grupos de dois pontos altos, depois, seis pontos altos. E pra encerrar a volta, aqui faço mais dois grupos de dois pontos altos e no finalzinho, um grupo com quatro pontos altos. Bom, então, vou completar o restante da minha volta com essa orientação e venho. Completei a volta oito, agora vamos trabalhar a volta nove. Começo com duas correntes. Viro a peça. E aqui, na volta nove, na parte reta, nós vamos fazer nove grupos de dois pontos altos separados por duas correntes. Então, venho aqui no ponto alto à frente, faço mais um ponto alto. E aqui está o primeiro grupo de dois pontos. Agora, faço duas correntes e vou trabalhando dois pontos altos em cada intervalo, separando sempre com duas correntes. Então, aqui fiz, por enquanto, quatro grupos de dois pontos altos. Agora, faço duas correntes, pulo dois pontos altos e trabalho dois pontos altos usando dois pontos de base. Agora, mais duas correntes, pulo esses dois pontos altos, venho no intervalo e sigo fazendo os dois pontos altos separados por duas correntes até encontrar a minha parte oval. Bem, aqui está, trabalhei um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove grupos de dois pontos altos. E encontramos a parte oval. Na parte oval, vamos fazer quatro grupos com seis pontos altos. Então, vou fazer aqui duas correntes, vou pular o primeiro ponto alto, a partir do segundo, trabalho um ponto pra cada de base até completar seis. Depois de fazer os seis pontos altos, eu vou caminhando com duas correntes e dois pontos altos em cada um desses intervalos. Então, vou fazer três grupos de dois pontos altos e vir trabalhar aqui mais seis pontos altos. Então, vamos lá, duas correntes, dois pontos altos no intervalo. Depois de fazer esses três grupos de dois pontos altos, então, eu trabalho seis pontos altos. Pulo o primeiro, começo pelo segundo. E vamos com esse padrão por toda a parte oval. Eu vou completar a minha com essa orientação e venho. Completei a parte oval com o padrão que orientei, agora a parte reta do lado de cá. Nós vamos trabalhar com nove grupos de dois pontos altos igualzinho fizemos desse lado aqui. Bom, então, eu vou completar a volta de número nove com essa orientação e venho. Aqui está, completei a volta de número nove com o padrão que orientei. E a partir daqui, nós vamos começar a trabalhar a parte que encaixa no pé do vaso sanitário. Então, depois de completar a volta nove, eu vou trabalhar ainda o total de 27 correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, e sigo até completar 27 correntes. Vou fazer as minhas e venho. Aqui está, trabalhei as minhas 27 correntes. Agora, eu vou estender aqui a corrente 27 e vou cortar aqui o meu fio. Bem, e agora, nós vamos vir aqui do lado de cada peça, no início aqui da volta de número nove. E vamos passar a agulha aqui pelo meio da segunda corrente que fizemos pra iniciar a volta nove. Vamos amarrar aqui, novamente, o barbante. Bem, e depois de amarrar o barbante, desse lado aqui, nós vamos construir o total de 29 correntes. Então, passo a agulha aqui de novo no mesmo local onde amarrei e começo a trabalhar aqui as minhas correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, e sigo até completar aqui 29 correntes. Bem, aqui está, trabalhei 27 correntes do lado de cá, cortei minha linha, e agora, desse lado aqui, eu trabalhei 29 correntes. Em seguida, eu vou fazer o total de sete grupos de dois pontos altos sobre essas correntes aqui. Então, pra iniciar, eu vou contar cinco correntes voltando atrás. Uma, duas, três, quatro, e cinco. E na quinta corrente, eu trabalho um ponto alto. Bem, então, aqui contando as correntes que eu voltei atrás com o primeiro ponto alto, eu tenho aqui já um grupinho com dois pontos altos. Agora, é só fazer duas correntes, pular duas correntes de base, uma, duas, e a partir da terceira, trabalhar mais dois pontos altos, fazendo um ponto em cada corrente. Então, fiz um nesse, venho no da frente, faço mais um. Então, aqui está o segundo grupo de dois pontos altos. De novo, duas correntes, pula dois, e a partir do terceiro, faz dois pontos altos. E vamos assim até o finalzinho aqui desse cordão. Tchau. Bem, então, aqui está. Já trabalhei um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete grupos de dois pontos altos, usando aquelas correntes que eu tinha de base, encontrei aqui a peça. Aqui eu vou seguir fazendo duas correntes e trabalhando dois pontos altos em cada intervalo que eu tenho de base, até encontrar aqui a minha parte oval. Então, aqui, nessa parte aqui da peça, eu vou fazer mais nove grupos de dois pontos altos separados por duas correntes. Então, é só continuar aqui com as duas correntes, pula esses dois pontos altos, vem no intervalo e faz dois pontos altos. Então, vou fazer aqui os meus grupos de dois pontos altos separados por duas correntes até encontrar a parte oval e venho. Aqui está, trabalhei os nove grupos de dois pontos altos e encontrei a parte oval. E aqui, no total, eu fiz dezesseis grupos de dois pontos altos separados por duas correntes, contando desde esse aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis grupos de dois pontos altos. Bem, agora, nós vamos trabalhar a parte oval. Na parte oval, nós vamos fazer quatro grupos com quatro pontos altos sobre esses grupos de seis pontos que nós temos na base. Então, aqui, pra iniciar, eu faço duas correntes, venho nesse grupo de pontos altos, pulo um ponto, a partir do segundo, começo a fazer um ponto pra cada de base até completar quatro. Depois de fazer aqui os quatro pontos altos, nós vamos caminhando com duas correntes e dois pontos altos em cada intervalo até encontrar aqui esse próximo grupo com seis pontos altos. Vou fazer o meu até ali e venho. Trabalhei um, dois, três, quatro grupos de dois pontos altos e encontrei aqui o próximo grupo de seis pontos na base. Então, sempre aqui nessa volta, pra passar de um grupo desse para o outro, nós vamos fazer quatro grupos de dois pontos altos, sempre separados aqui por duas correntes. E aqui, então, é só trabalhar mais quatro pontos altos sobre esse grupo. Pulo o primeiro, começo pelo segundo. Então, é dessa forma que é trabalhada aqui a parte oval, vou completar a minha e venho. Completei a parte oval seguindo o padrão que orientei, agora, na parte reta do lado de cá, nós vamos fazer o total de 16 grupos de dois pontos altos separados por duas correntes. Então, nove grupos eu vou trabalhar aqui sobre a peça e depois mais sete grupos aqui nessas correntes. Então, é só ir fazendo duas correntes e dois pontos altos em cada intervalo que nós temos de base. Eu vou fazer o meu até encontrar ali as correntes e venho. Aqui está, trabalhei os nove grupos aqui sobre a peça e encontrei as minhas correntes. Então, quando eu chegar aqui, depois do nono grupo, eu vou fazer duas correntes, vou pular esses dois pontos altos de base e vir aqui na primeira corrente que eu tenho e vou começar a partir daqui a trabalhar os meus grupos de dois pontos altos distribuindo da mesma forma que fiz do lado de lá. Faço um ponto em uma corrente, venho lá da frente e faço mais um. Então, aqui o grupo de dois pontos altos. Agora, duas correntes, pulo, duas correntes de base e a partir da terceira faço dois pontos altos. E vamos assim até o final do nosso cordão. Eu vou aqui completar o restante dessa volta com essa orientação e venho pra gente continuar. Aqui está, completei a volta com o padrão que orientei. E essa volta que nós acabamos de fazer é a volta de número 10. Agora, nós vamos trabalhar a volta de número 11. Então, vou começar fazendo aqui duas correntes que equivalem ao primeiro ponto alto da volta 11. Agora, eu laço e viro a minha peça. E aqui no início da volta 11, eu vou fazer um grupo com quatro pontos altos. Então, venho nesse ponto alto à frente, faço mais um ponto alto. E faço dois pontos altos aqui no intervalo. Bem, depois de trabalhar esses quatro pontos altos, nós vamos fazer todo o restante da volta até chegar aqui no finalzinho. Só com grupos de dois pontos altos separados por duas correntes. Então, nós vamos sempre caminhando com duas correntes de separação. Vem no próximo intervalo e faz dois pontos altos. Duas correntes, dois pontos altos no intervalo. Vamos com esse padrão até encontrar aqui a parte oval. Então, vou fazer o meu até aqui e venho. Aqui está, venho trabalhando os meus grupos de dois pontos altos e encontrei esse motivo aqui da parte oval. Então, sobre ele eu também vou fazer dois pontos altos. Aqui eu trabalho duas correntes. Venho sobre o grupo de pontos altos, pulo o primeiro e a partir do segundo faço dois pontos altos usando dois pontos de base. Bem, então, sobre os quatro grupos que nós temos aqui com quatro pontos altos, nós vamos fazer dois pontos altos igualzinho. Acabei de mostrar esse aqui. Todo o restante é com duas correntes e dois pontos altos em cada intervalo. E vamos, então, com esse padrão por toda a nossa volta. Vamos até esse intervalo aqui, que é o penúltimo. E chegando aqui, teremos feito o total de 49 grupos de dois pontos altos separados por duas correntes. Bem, então, eu vou trabalhar a minha volta até fazer aqui os 49 grupos de dois pontos altos e venho. Aqui está, trabalhei os meus 49 grupos de dois pontos altos e cheguei no finalzinho da minha volta. Pra encerrar essa volta, nós vamos trabalhar aqui um grupo com quatro pontos altos. Então, faço aqui duas correntes, venho no intervalo, faço dois pontos altos. Depois, trabalho um ponto alto sobre o próximo ponto alto. E mais um ponto alto pegando aqui nessa primeira corrente que eu voltei atrás pra iniciar a volta de base. Então, aqui está o meu grupo com quatro pontos altos e encerramos aqui a volta de número 11. E agora, vamos trabalhar a volta de número 12. Eu vou começar fazendo aqui duas correntes que equivalem um ponto alto, laço e viro a minha peça. E em seguida, eu vou trabalhar mais um ponto alto nesse ponto alto que eu tenho aqui logo à frente. Então, aqui no início da 12, eu fiz um grupo com dois pontos altos. Agora, eu vou fazer duas correntes. E, a partir desse próximo intervalo, eu vou trabalhar seis pontos altos. Então, vou fazer dois pontos altos aqui no intervalo, um ponto alto pra cada ponto e mais dois aqui no próximo intervalo. Então, aqui está, trabalhei um grupo com seis pontos altos. Em seguida, eu vou fazer aqui quatro grupos de dois pontos altos separados por duas correntes. Então, é só ir fazendo duas correntes, vem no próximo intervalo e faz dois pontos altos. E vamos assim até completar aqui os quatro grupos de dois pontos. Bem, então, aqui está, trabalhei um, dois, três, quatro grupos de dois pontos altos. Na sequência, eu vou fazer aqui mais um grupo com seis pontos altos igual fiz aqui. É só fazer aqui duas correntes de separação, vir no próximo intervalo e trabalhar aqui dois pontos altos, um ponto pra cada ponto alto e mais dois pontos altos no próximo intervalo. E teremos aqui seis pontos altos. Aqui está o meu grupo com seis pontos altos. E o padrão dessa volta inteirinha será repetindo isso aqui. Depois de cada grupo de seis pontos altos, nós sempre vamos trabalhar quatro grupos de dois pontos altos. E depois que fizer os quatro de dois pontos altos, trabalhamos mais um com seis pontos altos. Então, aqui na sequência, vou fazer os quatro grupos de dois pontos altos. Então, aqui, novamente, fiz um, dois, três, quatro grupos de dois. Agora, na sequência, faço mais um grupo de seis. Então, são duas correntes. E a partir do próximo intervalo, trabalho seis pontos altos distribuindo, como eu já mostrei nos outros dois ali atrás. Bem, então, é só isso para trabalhar a volta doze. Eu vou fazer a minha e quando estiver lá no finalzinho da volta, eu venho encerrando essa volta junto com você. Aqui está, completei todo o restante da minha volta de número doze, seguindo o padrão que orientei. No total aqui da volta, eu fiz nove grupos com seis pontos altos, sempre separados aqui por quatro grupos de dois pontos altos. Depois do meu último grupo com seis pontos altos, eu fiz duas correntes, pulei dois pontos altos de base e trabalhei dois pontos altos aqui no finalzinho da minha volta. Bem, e agora, nós vamos trabalhar a volta de número treze. Eu vou começar fazendo duas correntes que equivalem a um ponto alto. Vou virar aqui a minha peça. E no início aqui da volta treze, eu vou trabalhar um grupo com doze pontos altos. Então, eu vou fazer mais um ponto alto sobre esse próximo ponto alto. Dois pontos altos nesse intervalo de correntes. E agora, trabalho um ponto alto para cada ponto alto. Depois de fazer aqui um ponto alto sobre cada ponto alto, venho no intervalo e faço mais dois pontos altos. E totalizo aqui um grupo com doze pontos altos no início da volta de número treze. Agora, nós vamos seguir caminhando com duas correntes e dois pontos altos no intervalo, até fazer aqui três grupos de dois pontos altos. Aqui está, trabalhei os meus três grupos de dois pontos altos. Agora, na sequência, eu vou fazer um grupo com dez pontos altos. Eu vou trabalhar dois pontos altos nesse próximo intervalo, um ponto alto sobre cada ponto alto e mais dois pontos altos aqui no próximo intervalo. E vou completar aqui dez pontos altos. Então, faço aqui duas correntes de separação e começo a trabalhar o meu grupo de dez pontos. Trabalhei os dez pontos altos, agora, na sequência, eu vou fazer de novo três grupos de dois pontos altos, igual fiz aqui, e depois mais um grupo de dez pontos altos sobre esses seis aqui de base. Então, é só ir fazendo aqui as duas correntes e trabalhando dois pontos altos no intervalo, até completar os três grupos. Fez aqui os três grupos de dois pontos, agora, faz duas correntes e trabalha aqui os dez pontos altos. E depois desses dez pontos altos, de novo, aqui, vou fazer três grupos com dois pontos altos. Depois desses três grupos de dois pontos altos, eu encontro aqui a minha parte oval. E na parte oval, eu tenho três grupos de seis pontos altos. Então, eu vou separar esses três grupos, vou colocar aqui uma marquinha nesse intervalo de duas correntes que eu tenho logo antes aqui do primeiro grupo de seis pontos altos. Daí, conto um, dois, esse aqui tá bem no meio da parte oval, e três. E faço uma marquinha depois do terceiro grupo aqui de seis pontos altos. Então, aqui, essa marquinha deixa ela até a gente completar aqui as próximas voltas, que nós vamos fazer alguns aumentos aqui na parte oval, e elas vão servir como referência. Bom, então, aqui na parte oval, eu vou trabalhar três grupos com doze pontos altos. Eu vou fazer duas correntes aqui, e nesse intervalo, eu vou trabalhar três pontos altos. Um, dois, e três. Agora, eu vou fazendo um ponto alto para cada ponto alto até encontrar o próximo intervalo. Bem, então, aqui está, trabalhei um ponto alto para cada ponto alto, encontrei o próximo intervalo. E aqui, faço mais três pontos altos. E trabalhando dessa maneira, então, eu totalizei aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze pontos altos. Agora, pra eu passar aqui para o próximo grupo, que eu vou fazer doze pontos altos de novo, eu vou trabalhar três grupos de dois pontos altos. Então, sempre entre um grupo de ponto alto aqui e outro, nessa volta, nós vamos fazer três grupinhos de dois pontos altos, sempre separados por duas correntes. E, então, aqui, nesses três grupos da parte oval que nós separamos, são doze pontos altos distribuídos, igual mostrei nesse aqui. Então, eu vou fazer o meu até completar os doze pontos altos aqui do terceiro grupo da parte oval e venho. Aqui está, trabalhei os três grupos da parte oval, fazendo doze pontos altos cada grupo, e chego aqui na parte reta do lado de cá. Então, a parte reta aqui é a mesma coisa que nós fizemos desse lado aqui. Nós vamos fazer aqui dois grupos com dez pontos altos, separados sempre por três grupos de dois pontos altos. Então, sempre vou fazendo as duas correntes, dois pontos altos no intervalo, até completar os três grupos. Fez aqui os três grupos de dois pontos altos, aqui na parte reta, então, nós fazemos apenas dois pontos altos aqui no intervalo, um ponto pra cada ponto alto e mais dois no próximo intervalo, e vamos completar, então, os dez pontos altos. E vamos seguir com esse padrão até chegar aqui no finalzinho da nossa volta. Eu vou fazer o meu até chegar aqui no finalzinho da volta e venho encerrando essa volta junto com você. Aqui está, trabalhei os dois grupos com dez pontos altos na parte reta do lado de cá. Depois do segundo grupo de dez pontos, eu ainda fiz três grupinhos de dois pontos altos, estou aqui no finalzinho da minha volta. Então, aqui no final da volta, nós vamos trabalhar um grupo com doze pontos altos. Então, eu vou fazer dois pontos altos nesse próximo intervalo, um ponto alto pra cada ponto alto, mais dois pontos altos nesse próximo intervalo, e mais dois pontos altos sobre esses dois pontos altos que eu tenho de base. E vou completar doze pontos altos igualzinho eu fiz lá o primeiro grupo no início dessa volta. Aqui está, meu grupo com doze pontos altos, e encerramos aqui a volta de número treze. E agora, vamos começar a volta quatorze. Vou começar com as duas correntes, que equivalem ao primeiro ponto alto da volta. Viro a peça. E aqui, no início da volta quatorze, nós vamos trabalhar três grupos com quatorze pontos altos, e vamos separar todos esses grupos com dois grupos apenas de dois pontos altos. Então, aqui, esse primeiro grupo, eu vou trabalhando um ponto alto sobre cada ponto alto, e mais dois aqui no intervalo de correntes, e terei quatorze pontos altos. Eu vou fazer aqui os meus quatorze e venho. Aqui está, trabalhei quatorze pontos altos, agora eu vou fazer dois grupinhos de dois pontos altos separados por duas correntes. Aqui, duas correntes, dois pontos altos no intervalo. Depois desses dois grupos de dois pontos altos, então, faço aqui mais um grupo com quatorze. Esse grupo será feito distribuindo dois pontos altos aqui nesse intervalo, um por um nos pontos altos, e mais dois no próximo intervalo. Então, completou aqui esses quatorze? É só fazer aqui mais dois grupinhos de dois pontos altos igual fiz aqui, e trabalhar mais quatorze pontos altos, distribuindo como acabei de orientar aqui. Separando sempre com duas correntes. Então, dois pontos altos aqui no intervalo, um por um nos pontos altos, e depois mais dois no próximo intervalo. Então, eu vou fazer aqui os meus próximos dois grupos de quatorze pontos altos, esse e esse aqui, e venho aqui na parte oval junto com você. Aqui está, trabalhei os três grupos com quatorze pontos altos, um, dois e três. Depois do terceiro grupo de quatorze pontos, eu ainda fiz dois grupinhos com dois pontos altos, e encontrei aqui a minha parte oval, que são aqueles três grupos que estão marcados aqui separados. Nesses três grupos da parte oval, nós vamos fazer dezesseis pontos altos. Então, aqui nessa volta, eu vou trabalhar apenas dois pontos altos em cada intervalo aqui, antes e depois do grupo de ponto alto. Então, eu faço dois aqui no intervalo, um e dois, e depois trabalho um ponto alto sobre cada ponto alto. Então, eu faço dois aqui no intervalo, um e dois, e depois trabalho um ponto alto sobre cada ponto alto. No intervalo, então, eu faço mais dois, um e dois, e assim, totalizo aqui dezesseis pontos altos. Então, os três grupos da parte oval serão feitos com dezesseis pontos altos, igual acabei de mostrar aqui. E depois, a parte reta do lado de cá serão três grupos de quatorze pontos altos, sempre separados por dois grupinhos aqui de dois pontos altos. Bem, então, é isso. Para trabalhar a volta quatorze, eu vou completar a minha com essa orientação e venho. Aqui está, completei a volta quatorze com o padrão que orientei. Agora, vamos trabalhar a volta de número quinze. Eu vou começar com duas correntes que equivalem a um ponto alto. Vou virar a peça. E aqui no início da volta quinze, eu vou trabalhar um grupo com dezesseis pontos altos. Vou fazendo um ponto alto para cada ponto alto, e mais dois pontos altos aqui nesse próximo intervalo de correntes, e terei dezesseis pontos altos. Eu vou fazer aqui os meus e venho. Aqui estão os meus dezesseis pontos altos. Agora, nessa volta aqui, nós vamos fazer apenas uma corrente de separação. Então, depois dos dezesseis pontos altos, eu faço uma corrente apenas, laço, venho no próximo intervalo, e aqui faço dois pontos altos. Fez esses dois pontos altos, faz uma corrente, só uma. E agora, nós vamos trabalhar aqui, na sequência, dois grupos com dezoito pontos altos. Então, vou fazer dois pontos altos aqui no intervalo, um ponto alto sobre cada ponto alto, e mais dois nesse próximo intervalo, e terei o total de dezoito pontos altos. Então, depois dessa corrente, venho no intervalo e começo a trabalhar os pontos altos como orientei, e faço aqui dezoito pontos altos. Eu vou fazer os meus dezoito e venho. Aqui está, trabalhei dezoito pontos altos, agora eu vou fazer uma corrente apenas, só uma, e venho trabalhar dois pontos altos no próximo intervalo. Depois dos dois pontos altos, faço apenas uma corrente. Então, aqui nessa volta sempre será assim, uma corrente antes, uma corrente depois do grupinho de dois pontos altos. E depois de fazer, então, essa corrente, eu venho trabalhar aqui mais um grupo com dezoito pontos altos, distribuindo da mesma maneira que fizemos ali os dezoito pontos altos anterior. Bom, então, eu vou trabalhar aqui, esse grupo com dezoito pontos altos, e venho mostrando a parte oval. Depois do meu segundo grupo aqui com dezoito pontos altos, eu encontro a parte oval. Então, pra eu vir trabalhar aqui os grupos de pontos altos da parte oval, eu vou fazer uma corrente, dois pontos altos nesse próximo intervalo, e mais uma corrente. E aqui na parte oval da volta 15, nós vamos trabalhar três grupos com 22 pontos altos. Então, eu vou fazer três pontos altos aqui no intervalo. Um, dois, e três. Depois desses três no intervalo, nós vamos fazendo um ponto pra cada ponto de base até encontrar o próximo intervalo. Então, vou fazer o meu aqui até encontrar o próximo intervalo, e venho. Aqui está, vem trabalhando ponto alto sobre cada ponto alto, e encontrei aqui o próximo intervalo. Aqui eu faço três pontos altos. Um, dois, e três. Então, completei aqui 22 pontos altos. Agora, faço uma corrente, dois pontos altos no próximo intervalo. Mais uma corrente, e aí venho trabalhar aqui mais 22 pontos altos sobre esse grupo. E vamos com esse padrão pela parte oval inteira. Eu vou completar aqui os três grupos de 22 pontos altos da minha parte oval e venho. Aqui está, trabalhei a minha parte oval, fiz os três grupos com 22 pontos altos, e chegamos na parte reta do lado de cá. Então, na parte reta do lado de cá, nós vamos fazer dois grupos com 18 pontos altos, e o nosso último grupo será feito com 16 pontos altos. E separando um grupo do outro, nós sempre vamos fazer uma corrente, dois pontos altos no intervalo, e mais uma corrente. E aí, vem trabalhar aqui os 18 pontos altos. Bom, então, é só isso para trabalhar o restante dessa volta. Eu vou completar a minha com essa orientação e venho. Completei o restante da volta 15. Agora, nós vamos trabalhar a volta 16. Eu vou começar com as duas correntes que equivalem ao primeiro ponto alto. Depois, eu viro a peça. E aqui, no início da volta 16, nós vamos fazer um grupo com 17 pontos altos. Então, eu vou trabalhar um ponto alto para cada ponto alto, e mais um ponto alto nesse intervalo de uma corrente que eu tenho aqui. E vou completar 17 pontos altos. Então, eu vou fazer aqui os meus 17 e venho. Aqui está, trabalhei 17 pontos altos. Agora, eu vou fazer uma corrente de separação, só uma. E depois dessa corrente, eu venho trabalhar aqui um grupo com 20 pontos altos. Vou fazer um ponto alto nesse intervalo de correntes, um ponto para cada ponto de base, e mais um ponto alto no próximo intervalo de uma corrente. E terei aqui 20 pontos altos. Então, é só trabalhar aqui um ponto alto nesse intervalo, um ponto alto para cada ponto alto, e mais um no próximo intervalo. Eu vou fazer aqui os meus 20 e venho. Trabalhei os meus 20 pontos altos, agora eu faço uma corrente apenas. Venho para esse próximo intervalo, faço aqui um ponto alto e começo a partir daqui, então, trabalhar mais um grupo com 20 pontos altos. Eu vou fazer os meus 20 e venho. Bem, então, aqui está o meu grupo com 20 pontos altos, e encontrei aqui aqueles três grupos da parte oval. Na parte oval, nós vamos trabalhar três grupos com 26 pontos altos. Então, nós vamos distribuir da seguinte maneira. Eu vou fazer a corrente de separação, só uma corrente. Venho nesse intervalo que eu tenho aqui logo à frente, aqui eu trabalho dois pontos altos. Um e dois. E depois, sigo caminhando com um ponto alto para cada ponto alto, até encontrar o próximo intervalo. Vou fazer o meu até encontrar o intervalo e venho. Aqui está, vim trabalhando um ponto alto para cada ponto alto, e até aqui fiz 24 pontos altos. Agora, o ponto 25 e 26, vou fazer aqui no intervalo de uma corrente. Bem, então, depois de trabalhar os 26 pontos altos, é só fazer aqui uma corrente, e trabalhar mais 26 pontos altos, distribuindo da mesma maneira. Dois aqui nas correntes, um por um nos pontos altos, e mais dois no próximo intervalo de correntes. E vamos assim pelos três grupos que nós temos aqui na parte oval, e depois a parte reta do lado de cá, está trabalhado com o mesmo padrão que eu orientei desse lado aqui. Bom, então, é isso. Para trabalhar a volta de número 16, eu vou completar a minha com essa orientação e venho. Completei a volta de número 16, seguindo o padrão que orientei. Agora, nós vamos trabalhar a nossa volta de número 17, e a volta 17, ela é fechada só de pontos altos, e nós vamos fazer aqui o total de 200 pontos altos aqui nessa volta. Então, para iniciar, eu faço as duas correntes que equivalem ao primeiro ponto alto. Viro a peça, e depois de virar a peça, eu vou seguir trabalhando um ponto alto para cada ponto que eu tenho de base. Então, sempre vou fazer um ponto alto para cada ponto alto. Aqui está, vem trabalhando um ponto alto para cada ponto alto, e todas as vezes que eu encontrar esse intervalo com uma corrente, eu vou fazer um ponto alto nesse intervalo. Então, um ponto alto apenas no intervalo de correntes, tanto aqui na parte reta, quanto aqui na parte oval. Sempre um ponto alto no intervalo de corrente, e um ponto alto sobre cada ponto alto. Vamos assim pela volta toda. Então, vou completar aqui a minha volta com essa orientação, fazer os 200 pontos altos e venho. Aqui está, fiz os 200 pontos altos da volta 17, agora vamos trabalhar a volta 18. A volta 18 também é fechada só de pontos altos, e nós vamos trabalhar o total de 204 pontos altos na volta 18. Então, teremos quatro aumentos aqui nessa volta. Para iniciar, eu vou fazer as duas correntes que equivalem ao primeiro ponto alto. Vou virar a peça, e depois de virar a peça, eu vou seguir caminhando com um ponto alto para cada ponto alto que eu tenha de base, até fazer o total de 71 pontos altos, 71. Então, vou fazer aqui os meus 71 pontos altos e venho. Aqui está, trabalhei 71 pontos altos, estou aqui entrando na minha parte oval. Então, depois de fazer aqui os 71 pontos altos, eu venho para o ponto alto à frente, aqui eu faço um aumento trabalhando dois pontos altos nesse ponto de base. Bem, então, aqui está o meu primeiro aumento dessa volta. Depois desse primeiro aumento, eu venho para o ponto alto logo à frente, e a partir daqui eu faço 14 pontos altos, trabalhando um ponto para cada de base. Então, vou fazer aqui os meus 14 e venho. Aqui está, depois do meu primeiro aumento, trabalhei 14 pontos altos, fazendo um em cada de base. Agora, no ponto que eu tenho aqui logo à frente, vou fazer o segundo aumento. Então, nesse ponto, vou trabalhar dois pontos altos. Um e dois aqui no mesmo ponto. Então, aqui está o segundo aumento. Depois do meu segundo aumento, eu vou continuar aqui, trabalhando a partir do ponto alto que tem aqui logo à frente, um ponto para cada de base, até fazer aqui 26 pontos altos. Então, eu vou fazer os meus 26 e venho. Trabalhei 26 pontos altos. Agora, no ponto que eu tenho aqui logo à frente, eu vou fazer o terceiro aumento. Então, nesse próximo ponto, eu trabalho dois pontos altos. E depois de fazer aqui o terceiro aumento, eu venho para o ponto alto à frente, e começo a trabalhar um ponto para cada de base, até fazer mais 14 pontos altos. Então, vou fazer aqui os meus 14 e venho. Aqui está, trabalhei mais 14 pontos altos, um em cada de base. E agora, no ponto logo à frente, eu vou fazer aqui o quarto aumento dessa volta. Então, nesse ponto, faço dois pontos altos. Bem, e depois de fazer aqui o quarto aumento, nós vamos seguir com um ponto alto para cada ponto que nós temos de base, até encerrar aqui a nossa volta. E depois aqui do quarto aumento, nós vamos trabalhar, então, um por um, e vamos fazer mais 71 pontos altos, e vamos encerrar aqui a nossa volta. Então, eu vou completar o restante da minha com essa orientação e venho. Aqui está, completei a minha volta de número 18, fiz os 204 pontos altos aqui nessa volta. E agora, nós vamos dar o acabamento na parte que encaixa aqui no pé do vaso sanitário. E esse acabamento será feito com pontos baixos. Então, nós vamos trabalhar da seguinte maneira. Depois de fazer aqui o ponto alto de número 204, eu vou trabalhar uma corrente, e vou descer aqui por essa lateral, fazendo dois pontos baixos em cada ponto que eu tenho aqui na base. Então, passo a minha agulha por detrás do ponto alto, busco a linha e faço um ponto baixo. Volto no mesmo ponto, busco a linha e faço mais um ponto baixo. Fez dois pontos baixos em um ponto, agora vem pro ponto à frente, e aqui faz mais dois pontos baixos. Fez dois nesse, vem pro da frente, faz mais dois. E vamos com esse padrão até chegar aqui no canto. Então, até esse último ponto que eu tenho aqui nessa lateral, vou descer fazendo dois pontos baixos em cada ponto. Vou fazer aqui os meus e venho. Trabalhei dois pontos baixos em cada ponto até o último aqui, fiz o total aqui de 18 pontos baixos. Agora, vou descer por essa lateral, trabalhando os pontos baixos. Então, aqui, depois de fazer o ponto baixo de número 18, vou fazer uma corrente, venho nesse ponto alto que eu tenho aqui logo à frente, aqui vocês reparam que eu tenho uma pontinha de linha. Então, eu já vou prender essa pontinha embaixo dos pontos aqui, assim já arremato. Então, fez a corrente, venho nesse próximo ponto alto, pegando aqui no pezinho do ponto, faz um ponto baixo. Logo à frente, eu tenho um intervalo aqui de duas correntes. Então, aqui eu vou fazer dois pontos baixos. À frente, eu tenho dois pontos altos, então, aqui faço dois pontos baixos. Um em cada ponto alto. Dois aqui nessas próximas correntes, um em cada ponto alto e vamos com esse padrão até trabalhar um ponto baixo sobre o penúltimo ponto alto que eu tenho aqui nessa lateral. Então, sobre esse último ponto aqui dessa lateral, eu não vou fazer pontos baixos. Então, eu vou fazer o meu até ali e venho pra gente continuar. Aqui está, desci trabalhando os pontos baixos até o penúltimo ponto e fiz aqui nesse pedacinho o total de 24 pontos baixos. Agora, eu vou trabalhar nessa próxima lateral. Então, aqui, eu vou direto aqui desse ponto baixo vir pegar aqui nesse primeiro ponto alto que eu tenho aqui nessa lateral. E nesse primeiro ponto alto, eu vou fazer apenas um ponto baixo. Então, eu pego aqui por detrás do ponto e faço um ponto baixo só nesse ponto. Então, ficou assim aqui virando o cantinho, só um ponto baixo aqui. Agora, todo o restante, eu vou fazer dois pontos baixos em cada ponto alto que eu tenho aqui nessa lateral. Então, venho para o ponto à frente, aqui faço dois pontos baixos. Fez dois nesse, vem para o da frente, faz mais dois. E vamos, então, com esse padrão até chegar aqui no final dessa lateral. No último ponto que eu tenho aqui, eu vou fazer apenas um ponto baixo igual fiz aqui no início. Bom, então, eu vou trabalhar aqui essa lateral e venho. Aqui está, trabalhei com o padrão que orientei e nessa parte aqui eu fiz o total de 34 pontos baixos. Agora, nós vamos subir aqui por essa próxima lateral e nessa lateral aqui eu vou fazer 24 pontos baixos igual fiz do lado de cá. Então, aqui, fiz apenas um ponto alto nesse último ponto. Agora, eu vou aproveitar e prender essa ponta de linha embaixo dos pontos e venho aqui, olha, subindo aqui na lateral logo de início eu tenho dois pontos altos. Então, eu vou pular o primeiro e vou trabalhar um ponto baixo a partir do segundo ponto. Depois, nós vamos seguindo, né, com dois pontos baixos em cada intervalo de duas correntes e um ponto baixo sobre cada ponto alto. Quando completarmos os 24 pontos baixos dessa lateral, chegamos aqui no cantinho, nós vamos fazer uma corrente e vamos trabalhar mais 18 pontos nessa parte aqui em cima. Fazendo sempre dois pontos baixos em cada ponto que nós temos aqui dessa lateral. E vamos chegar aqui em cima. Bom, então, eu vou fazer o meu até aqui e venho pra gente continuar. Aqui está, completei todo o acabamento aqui da parte que encaixa no pé do vaso. E agora, então, nós vamos fazer aqui o bico da nossa peça. E o bico será feito com 34 leques. E esses leques serão trabalhados da seguinte maneira. Depois de fazer aqui o meu ponto baixo 18, desse último pedacinho aqui, direto eu vou laçar e vou pular aqui dois pontos. Um, dois, um, dois. Venho aqui no terceiro e aqui eu trabalho três pontos altos. Depois desses três pontos altos eu vou fazer duas correntes, voltar aqui no mesmo ponto e trabalhar mais três pontos altos. Bem, então, aqui fiz um leque com três pontos altos, duas correntes e três pontos altos usando apenas um ponto de base. Completou o leque, pula um, dois e no terceiro ponto prende um ponto baixo. Prendeu o ponto baixo, laça, pula um, dois e no terceiro trabalha outro leque igualzinho ao primeiro que nós fizemos. Então, todos os leques serão idênticos. Três pontos altos, duas correntes e três pontos altos num único ponto da base. Completou aqui o leque, pula dois, um, dois e no terceiro ponto prende um ponto baixo. Prendeu o baixo, pula dois, no terceiro outro leque. Bem, então, esse aqui é o padrão que nós vamos seguir por toda a volta. Essa volta é a volta de número 19 e é a última volta da nossa peça. E vamos fazer, então, o total de 34 leques aqui nessa volta. Eu vou completar a minha com essa orientação e venho. Aqui está, trabalhei toda a minha volta com os leques até encontrar o primeiro ponto baixo que eu fiz aqui no acabamento do fundo do pé do vaso. E encontrando esse primeiro ponto baixo, eu prendi um ponto baixíssimo pegando por ele. Em seguida, lacei mais uma vez e cortei a minha linha. Agora, é só esconder essa pontinha de linha pelo meio dos pontos aqui, pelo lado do avesso. E depois, é estender bem a peça para que fique bem bonita e bem assentada no chão. Encerramos aqui mais uma peça. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, por gentileza, deixe o seu like e o seu comentário. Se quiser mais opções de passo a passo, estou deixando aqui algumas sugestões. Para você, é só clicar nas imagens que você é levado à videoaula. Se quiser se inscrever em meu canal, é só clicar na minha foto. Muito obrigada pela sua companhia e até breve com mais uma videoaula. E até breve com mais uma videoaula.